Astrologia e espiritualidade com Tiago Namastê. Mais uma fabulosa série de autoconhecimento a seu dispor, com leveza e profundidade. Namastê. Vamos nos sentar de uma maneira confortável. Fala como você ficar confortável. Se você está com a coluna muito cansada, prefere ficar deitado. Tudo bem? Sim. Durante esse momento, nosso objetivo é estar conosco, respeitando o nosso momento. Durante a prática, se você precisar se mexer, pode se mexer. Se você quiser observar a necessidade de se mexer e ir e vir, você pode contemplá-la um pouco também. Uma respiração suave. Inspira. Expira. Consciência sobre as narinas, o ar passando, se possível. Se tiver que respirar pela boca também. Esteja confortável. Com uma preferência, respirar pelas narinas. Inspirando. 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 Inspira. Respira. Vamos fazer o on três vezes, confortavelmente. Com tempo e observação entre um e outro. Inspiração de transição. Inspira. Inspira. Tome consciência do pulso em você, da respiração. Mais uma vez. Inspira. Mais uma vez. Inspira. Um pouco mais de consciência sobre você mesmo. Terceira inspiração, inspira. 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 Tome consciência do seu corpo. Tome consciência do lugar onde você se senta. Inspira. Respira. Tomando consciência ao espaço ao seu redor. Respira. 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 Barulho ali fora, barulho ali dentro. Toma consciência desses sons. Nesse instante, todos eles são bem-vindos. Inspira. Inspira. Ao mesmo tempo, esse som é você. E ao mesmo tempo, você observa esse som, distanciando-se da ideia de que você é este corpo necessariamente. Inspira. Inspira. Tome consciência sobre a região da sua cabeça, do seu rosto. Tome consciência do espaço acima da sua cabeça, até o teto. Para além do teto. Até o céu. Até o sol. Deixe a sua mente se expandir até o sol. Observe. Observe a diferença no seu sistema de trazer a sua mente para o sol. Suavemente. Manifesta-se mais clareza. Mais temperatura. Mais brilho. Inspira. Respira. Respira. Internamente, dentro de você. Deixa que haja um sentimento de gratidão. Pelo sol. Por trazer calor e vida. A esta existência nesse planeta. Inspira. Respira. Respira. Essa energia do sol, deixe que ela volte à Terra. E tudo o que você já vivenciou, como um pai, como uma figura paterna, deixe que isso se manifeste nesse momento. Agradável ou desagradável. Apenas tome consciência e observe. Deixe o processo desse karma na sua existência. Você é além do seu karma em relação ao sol. Respira. 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 Sensações e emoções agradáveis e desagradáveis podem estar acontecendo nesse momento. Desse. Deixe elas virem. Entra. Apenas contemple o filme das emoções passando no cinema da sua mente. Respira. Respira Deixe que na sua mente agora venha a imagem De algum momento da sua vida Onde algum herói Onde alguma figura de coragem Tomou liderança Em qualquer coisa na sua vida Se essa liderança foi bem utilizada Ou mal utilizada Apenas vivencie esse processo kármico Observando isso na tela Na sua mente Suave sorriso no rosto Contemplando Esse processo passando Seja isso através da figura de seu pai Da sua mãe Do seu irmão Do seu professor Uma pessoa da escola O que importa Apenas observe esse processo kármico Como sendo algo Que atravessa a tua história Mas que você está além Deixe cá Inspira Inspira Respira Emoções E pensamentos E sensações Todas elas fazem parte Do nosso cinema nesse momento Do nosso cinema kármico Todas elas são bem-vindas Mais uma vez Inspira E expira Todo conforto e desconforto Bem-vindas Agora mais uma vez Inspirando e expirando Convide a sua mente A estar num lugar Onde você teve que assumir Um papel de liderança E de governo De outras pessoas Onde você era responsável Por alguma situação Onde você era o comandante Daquela situação Observe como você se sentia Naquele momento E observa se aquilo Te parecia bom ou ruim Deixando essa situação Existir E convidando Mais um processo kármico A passar Por esse nosso cinema kármico Se essa situação De comando Essa situação De ordem Essa situação De governo Regulação Deu certo ou errado Assista o filme E veja as emoções Batendo no teu sistema Sensações Alegres e tristes Tanto faz Contempla Contempla O cinema kármico Você está além Do seu carro Inspira Respira Respira Tome consciência De uma árvore grande Robusta Uma madeira de lei Uma árvore bem densa Subindo aos céus Com determinação Com coragem Observe como a sensação De trazer coragem Para o seu sistema Faz como você se sente Se você se sente bem Ou se você se sente mal Inspira e expira Observe a sua mente Agora como uma grande ave Como uma águia voando alto E vendo tudo de cima Com uma visão ampla sobre as coisas Observe a terra de longe Observe a terra de longe E veja a capacidade de enxergar tudo O sentido ao se enxergar distante das coisas Veja se isso te deixa confortável Veja se isso te deixa desconfortável Seguro ou inseguro Apenas contemple a sua mente Suas sensações acontecendo Deixe o karma vir E observe ele passar na sua tela kármica Todas as sensações são válidas Todas elas são divinas Pega um pouco de consciência agora Para o seu olho direito Apenas tenha consciência do seu olho direito E qualquer sensação e emoção Que aparecer com a sua consciência no olho direito Não importa do que ela seja Apenas esteja com ela Depois vindas Inspira Respira Respira As sensações Pouco Todos esses processos kármicos armazenados Sejam eles agradáveis ou desagradáveis Quero momento você está vendo o seu carro. Inspira. Respira. Qualquer inquietação, qualquer satisfação, tudo isso, observe. Deixe que isso divinamente esteja presente. Isto é apenas um processo cármico. Você é além desse processo cármico. Inspira. Respira. Respira. Deixe agora que a sua consciência, mais uma vez, se eleve até o sol e que ilumine a terra de uma maneira igualitária, sem distinção de cor, de raça, de credo, de idade, de gênero, de qualquer coisa. Todos são plenamente iguais à luz do sol. Esteja nesse lugar divino de resplandecência. Todos os seres são igualmente queridos à luz do sol. Inspira. Respira. Não importa se seja uma formiga, não importa se seja o presidente de um país. Todos os seres são igualmente banhados pela divina luz do sol. Veja como você se sente sendo igualmente tratado pelo sol. Veja se você se sente bem, veja se você se sente desconfortável. Qualquer sensação é bem-vinda. Tome consciência, esteja consciente desse processo cármico na sua tela mental. Inspira. Respira. Respira. Mais uma vez, inspira. Respira. Respira, trazendo consciência novamente para o topo da sua cabeça. Fazendo com que essa clareza e esse discernimento banhe todo o seu sistema. Se você preferir se deitar um pouco, você pode descansar um pouco. Enquanto é feita a prática do amor. ... Astrodelo do amor. Você pode nos abençoar umas. E eu. Verão Om Khram Khrim Khram Saha Suryaya Namaha Om Khrim Khram Saha Suryaya Namaha Om Khrim Khram Saha Suryaya Namaha Om Khram Khrim Khram Saha Suryaya Namaha Om Khram Suryaya Namaha Om Khram Suryaya Namaha Om Khram Suryaya Namaha Om Khram Suryaya Namaha Shanti 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 Om Shanti RamA 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 Se você quiser fazer algum tipo de agradecimento interno ou externo. Fique à vontade. Se você quiser continuar um pouco mais meditando. Fique à vontade. Se você quiser deitar um pouco para fazer um pouco de relaxamento. Nada para não ficar com nenhuma parte do corpo frio durante o relaxamento. Descanse um pouco. Namastê. Jyot com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê, arroba, gmail.com que te responde por lá. Namastê. Namastê.